Oi, gente! Nós estamos numa feirinha aqui em Havanos e nós vamos mostrar pra vocês como que é as coisinhas da feira. Meu amigo tá filmando ali. Vem pra você aqui, olha. Olha as laranjas, que tamanho! Também é bom, Marisa. Olha o preço! A cada um, Xê. Zoom, zoom, por favor. Uma lira. Olha esse, uma lira. É Porta Kale? Porta Kale. Porta Kale. Em turco, laranja é Porta Kale, ok? Então, esse aqui lá, devem se ver como é ali. Filma aquelas pessoas ali. Esses são os amigos dele. Olha esse lindo, os laranjas, filma. Tomate, como fala? Tomate, turco. É que é... Tomate... 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 Olha que lindo tomate dele! Tomate... Samo, eu deixe o trabalho. Bebewin! Todo o Turca dele é Bebewin. Esse é dos amigos. Meu nome é Zufort. Meu nome é Sifort, seu nome é Ormanco. Ormanco, é Avanos. Avanos. Minha cidade é Avanos. Muito bom. Onde você é? Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Eu sou Itali. Minha cidade é Catania. Turquia. Fartinha. Itali? Itali. Yalança, Yalança. Isso eu sou. Olá, olá. Cenab-ı Mevla Gülcim'le ainou. Hadi lan, gidelim, Institut kai. Gente, está feliz. Vamos mostrar pra vocês aquelas frutas ali. Portakal. Portakal. Olha, vai, vai. Avanos. Muito obrigada. Rica a gente. Rica a gente. Baix. Será da Rafaque miértiz? Hadi. Meu amigo se dete. Ah. Ah, baba. Meu irmão, meu irmão. Olha aí gente, olha isso aqui, olha que tamanho, Brasília é um presidente ladrão, ok? Dilma ladrão, presidente ladrão, isso é o que tem de melhor na Turquia, eu quando eu chego aqui eu tenho uma certa dificuldade de comer, aí eu vim para a feirinha para comer com Akadashi, acabou de me dar os amidoins, filma a mão dele, Akadashi, sua mão, me deu os amidoins, se eu for comer tudo que ele me dá aqui eu vou virar uma bolota, tá bom? Gente, kurushurus, te shikurederin, bye!